Um crime bárbaro que chocou todo o estado e que destruiu uma família inteira. Ela destruiu uma parte da minha vida. Ela destruiu porque perdeu um filho. Do jeito, porque perder um filho é muito doído, ainda mais da forma que ela fez, porque foi covardia demais. A mãe da vítima, Luiz Fernando Alves Chaves, morto em 2021 em Rubiataba, se emociona ao lembrar do filho. E eu tinha uma afinidade muito grande com meu filho. Meu filho, raro um dia, quase todos os dias ele me ligava. Na quinta-feira e na sexta-feira é o dia mais difícil para mim, que era o dia que ele ligava e falava assim, mamãe, nós estamos indo. A senhora faz aquela, aí ela escolhia, falava assim, a senhora faz aquele franguinho, ou então a senhora faz aquela lasanha. E ela falava assim, mamãe, não esqueça, a senhora é a mulher mais importante da minha vida, que a senhora me deu a vida. Já se passaram mais de dois anos desde o dia do crime, mas a família ainda não consegue encontrar felicidade. Nós estamos hoje vivendo, tentando juntar os cacos, sabe? Nós estamos ressurgindo das cinzas, como o Fênix ressurgiu das cinzas. Nós também estamos querendo ressurgir, estabelecer nova vida. O crime aconteceu no dia 28 de dezembro de 2021. Luiz Fernando estava em casa, estava estudando para um concurso, para conseguir transferência do cartório de Rubiataba para o mais próximo aqui da cidade de Trindade, onde mora o pai e a mãe. Ele estava estudando quando, então, dois criminosos entram na casa, amarram Luiz Fernando e o levam para dentro da caminhonete dele. Eles vão a mais ou menos 18 quilômetros de onde estava a casa. Era um local de mata e ali eles matam a vítima com 17 disparos de arma de fogo. Ao saber da notícia, o pai da vítima acionou imediatamente a polícia, que conseguiu prender os dois criminosos na cidade de Uruana. Eles tinham a intenção de fugir, mas foram presos lá. E dentro do carro, a polícia encontrou um controle e também as chaves, que ficavam com a mulher da vítima. E foi aí que a polícia entendeu toda a situação. Sete pessoas estão presas e uma já foi julgada. Como o processo é muito extenso, o juízo de Rubiataba resolveu desmembrar os processos, até por uma celeridade de júri. O primeiro processo que ele desmembrou foi do Luiz Mar, foi a júri popular no dia 11 de março de 2024. E onde nós testemunhamos lá a presença da população da cidade comovida, plenário lotado do início ao fim. E que culminou aí na condenação dele a 31 anos e 3 meses de prisão. Luiz Fernando foi casado por 9 anos como a principal suspeita do crime. A sua própria mulher, Alissa Martins de Carvalho, que tinha planejado o crime junto com uma amante. A intenção das duas era ficar com o dinheiro de um seguro de vida, avaliado em mais de um milhão de reais. Luiz e Alissa tiveram três filhos que hoje moram com os avós paternos. Numa tarefa de escola, um dos filhos desenhou o pai como um anjo que está no céu. Junto dele estão as irmãs, um tio e os avós. Repare que a mãe não faz parte do desenho. Nessa outra atividade, uma das crianças disse que o seu maior desejo de Natal era ter o pai de volta. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, a avó materna pediu na justiça a guarda compartilhada dos netos. E ainda disse que gostaria de criá-los, assim como fez com a filha. A mãe, enquanto estava solta, ainda não estava presa novamente, entrou com pedidos esdrúxulos, inclusive de levar as crianças na cadeia antes dela sair a primeira vez, para que visitasse a mãe, coisa absurda. E, posteriormente, a avó, a avó materna, entra com o processo pedindo compartilhamento de guarda. A defesa de Alissa pediu na justiça a liberdade da mulher. Nossa felicidade foi desligada. Nós estamos buscando paz. Muitas vezes a gente senta em medo. Hoje nós corremos risco de morte também. Porque estamos mexendo com bandidos, com pessoas da mais alta periculosidade. A justiça marcou o julgamento de outros quatro suspeitos para abril deste ano. Está previsto agora para o mês de abril o júri de mais quatro réus. Diana Cláudia, que era amante de Alissa, de André Luiz, que contratou Laurindo e Edivan, que foram os pistoleiros, os executores do crime. Então, agora em abril será o julgamento deles. Acredito que a pena também vai ser uma pena semelhante ao do Luiz Mar. E aí vai faltar o júri mais esperado de todos, que é o das patroas do crime, a Alissa e a Leina. Porque, como elas estão com recursos pendentes de julgamento, enquanto não houver o julgamento dos recursos, o processo não vai caminhar para que o juiz marque o júri. Eu só peço sabedoria para criar os meus netos, para eles serem do bem. Porque eu quero meus netos do bem. Eu quero que o Pedro seja um grande homem, a Luiz uma grande mulher e a Cecília uma grande mulher, que faça o bem igual o pai.